Oi, gente! Meu nome é Juliana e eu precisava gravar esse vídeo a respeito de um sistema de estudo que nós, pesquisadores, consideramos muito importante e que quase ninguém conhece. Então, vamos lá? Eu vim falar sobre as ilhas florestais, que são um ambiente incrível que eu estudo no meu doutorado. Mas, pois é, né? O que é isso? Existe esse negócio mesmo de ilha florestal? Bom, quando a gente imagina a ilha, logo vem à mente aqueles pequenos pedaços de terra circundados por água, não é mesmo? No caso das nossas ilhas, compostas por árvores, elas só não são cercadas por água, mas sim por áreas abertas que a gente chama de matriz campestre. Na cadeia do espinhaço, que é a maior cordilheira montanhosa do Brasil, a gente chama essas ilhas florestais de capões de mata. Essa formação montanhosa que a gente tem, ela é muito importante devido à sua alta biodiversidade e por ter muito endemismo. Mas, pera lá, né? O que é endemismo? Espécies endêmicas são as espécies que acontecem só naquele lugar. Então, a cadeia do espinhaço é muito importante porque ela abriga também espécies de animais e espécies de plantas que acontecem só lá. Acima dos 900 metros de altitude, na região da cadeia do espinhaço, há a prevalência de uma matriz campestre, denominada campo rupestre, dentro do qual estão os nossos capões de mata. Essas nossas ilhas florestais, elas começam a aparecer a partir dos 1.200 metros de altitude, em meio ao campo rupestre, e estão localizadas em uma zona de tensão ecológica, tendo, portanto, alta relevância biogeográfica e também sendo consideradas áreas prioritárias para a conservação. Mas onde é que fica essa cadeia do espinhaço no fim das contas? Gente, dá uma olhada nessa imagem que eu coloquei aqui do lado para vocês. A cadeia do espinhaço é gigante. Ela se estende por 1.200 quilômetros e vai desde a Bahia até Minas Gerais. Por milhões de anos, a cadeia do espinhaço age como uma importante barreira que dividiu dois dos nossos maiores biomas. O cerrado, que tem o predomínio de formações campestres, e a marra atlântica, a nossa floresta muito ameaçada. Espécies desses dois tipos de formação vegetal estão em constante disputa e lutam há milhões de anos pela sobrevivência. Então, em um determinado espaço, dependendo de condições como temperatura, umidade e, principalmente, componentes do solo, um dos dois se torna vencedor. Mas a vitória não é definitiva, já que todas essas condições podem sofrer variação ao longo do tempo e elas também podem ser afetadas pela ação do homem. Um dos mecanismos climáticos responsáveis pela manutenção dos capões de mata ao longo do tempo é a influência de uma altíssima umidade característica das zonas de cume no alto das serras. Tanto que a composição florística dos capões de mata é similar à das florestas estacionais semidesiduais do sudeste brasileiro, associadas ao domínio da mata atlântica. Dentro dos capões, a gente percebe uma enorme variação estrutural. Como assim? Lá, gente, nós encontramos desde pequenas orquídeas, pequenas bromélias até árvores muito grandes. Essa mistura de formas de vida, de plantas, pode muito bem estar relacionada com a variedade de condições ambientais associadas às montanhas. Tudo isso é muito incrível, né, gente? Pois é, mas agora a gente vai para a parte que não é tão legal assim não, tá? As principais ameaças a esse sistema são a supressão vegetal para aproveitamento de madeira, o fogo e o pastoreio. Então, por exemplo, o gado que está ali presente nos arredores dos capões de mata, entra nas ilhas florestais, abre caminho para as espécies campestres, o que também acaba facilitando a entrada do fogo. As queimadas, na maioria das vezes de origem antrópica, elas são o principal problema para esse sistema de estudo nosso, já que o fogo reduz as dimensões dos capões de mata, o que acaba alterando toda a sua dinâmica. Então, gente, para finalizar, eu queria lembrar a todo mundo de que a biodiversidade, ela é a base da nossa sobrevivência, é a base do nosso bem-estar econômico. É da natureza que a gente tira alimento, combustível, remédio, quase tudo na verdade. A biodiversidade, ela presta serviços como regulação do clima, controle da poluição, conservação da água, polinização, recreação. Então, gente, para mim, falando sério, não tem nada melhor do que passar um dia fazendo uma trilha no meio da natureza para chegar numa cachoeira. E a manutenção de tudo isso, dos diversos ecossistemas e de toda a diversidade biológica contida neles, é crucial para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção a longo prazo. Embora as montanhas estejam entre os ambientes mais vulneráveis, elas também são um rico repositório de biodiversidade. Todos nós temos que nos empenhar mais e cada vez mais para fazer esse sistema ser visto e ser respeitado. E nós, enquanto pesquisadores, a gente tem que divulgar o nosso trabalho. E não só conversar dentro da comunidade científica, mas também com todos os atores da sociedade. Por quê, gente? Porque para preservar, a gente tem que respeitar. Para respeitar, a gente tem que conhecer. E para conhecer, a gente tem que entender. Entender o quê? Como o sistema se mantém, o que o governa, quais são os padrões, os processos que estruturam as comunidades de plantas e de animais que estão ali. Então, meu recado é, se você também acha isso importante, ajuda a gente. Vem com a gente e tenta ajudar a gente a conscientizar o globo. É só isso que eu estou te pedindo. Conscientizar o mundo. Conscientizar o mundo. É só isso. Obrigado.